Na hora que eu... Tamo junto e é sobre isso. Então muito do que sou hoje é porque sou pertencente de Aramari, da Família Rocha, dessas pessoas... Manda um beijo pro prefeito também. Família Rocha, da Silva Rocha? O que, meu amigo? Quando eu lhe conheci, você só era mato. Deixa eu falar que inclusive a Família Rocha... Retire suas palavras porque ele acabou de sair da sessão de depilação. Você falou que ele só era mato. Ele acabou de sair da sessão de depilação. Respeite, ele fez a sobrancelha hoje. Vou falar em depilação, gente. Vocês conhecem o Espaço de Depila João, que é um espaço especializado em fazer depilação masculina, que inclusive eu tive ontem lá. Eu vou fazer meu meu show também, né? E tô todo lisinho, Paulinho. Todo daquele jeito. Eu sei como é que é o processo. Ela só tem bigodinho de Hitler. Eu sou curioso, realmente. Eu quero fazer bigodinho de Hitler. Não, ontem eu fiz depilação. Tipo assim, foi uma experiência maravilhosa. Ao sua direita está sentado um judeu. Não, amigo. E o que é que tem? Ah, caralho! Amigo, você nunca viu uma depilação de bigodinho? Eu sei qual é. As linhas de fato lá arrasam no Depila João. Não, a galera é Depila João, bota pra fuder. E eu nunca fiz depilação íntima com ninguém. É tão triste, cara. Já fiz sassos? Não. Depilação íntima eu nunca fiz com ninguém. Aí no primeiro dia que eu fiz, a mulher falou assim, ah, eu acompanho o seu trabalho. Aí eu falei, mas eu vou fazer meu pinto pra alguém que vê o meu trabalho. Aí ela vai assistir meu vídeo fazendo negócio e ela sabe como é meu pinto. Meu Deus do céu, isso é muito... Complicado, hein? Imagina, amiga. Alguém que sabe como é seu pinto, você tá lá falando, gente, eu vim aqui... Gente, vamos falar de oferta aqui no mercado? Aí o pessoal fala assim... Ah, não falei. Eita, que tremeu agora. Vamos falar de oferta aqui no mercado? E aí no nada, a mulher vai falar assim, ah, ele vai falar do preço do frango, mas eu sei como é o frango dele. Ele vai mostrar o franguinho dele. Eu sei como é o frango dele. Abaixa aqui rapidão, abaixa aqui rapidão. Amigo... Só pra você sumir da câmera, rapidão. Gente, mercadinho compre bem. Tem uma padaria mais. Sabe a gente falar do preço do mercado? E é isso, minha gente. Aí na primeira vez eu fiquei... Eu fiquei muito cabreiro em estar fazendo esse tipo de processo porque eu não queria mostrar, né? Mas agora eu mostro de boa. Gente, meu... Eu mostro... Ô, David, gente. Que vergonha. Foi até que você tirou essa vergonha. Ô, 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 William. Me explica uma coisa. Eu sou curioso. Sim. Como é que é o processo de depilação masculina? Você fica franquinho ou você fica de quatro? Como é que funciona? Pai, amigo, depende do que você vai fazer, né? Não, amigo. Você fica deitado. Você fica em posição fetal de lado? É, você pega o peru, bota pro lado. Depende. Aí bota o peru pro lado. Eu fiquei tipo reto. Não, quando a barriga é pra cima. Você fica reto e levanta a perna. Não, não levanta a perna. Não precisa levantar porque você vira depois pra ela fazer a parte. Ah, tá. É como se você fosse um franguinho e você estivesse sendo empanado, tá ligado? Ah, eu viro lá e passava um negocinho lá em você. Cara, mas eu tenho tanto cabelo que ela teria... Meu Deus, enfim. Ô, gente, a conversa tem gente comendo ali atrás. Mas olha, mas eu acho que tem que ir aparado. Ah, eu tenho que levar meio aparadinho. Sinto-se em casa, mas leio isso que você não tá. Lembrei pra ele, que a gente tem uma curiosidade. Tem que aparar pra ir? Não, amigo. Você pode ir grandão mesmo? Não, mas existe essa pessoa grande. Ó, 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 assim, ó. Não, pode. Pode, amigo. Grandão não. Amigo, pode. Não. Acho que vai me dar, vai... Olha o que acontece, é o seguinte. Ai, maravilha. Eu acho que quando você apara, é tipo, vai muito do conforto da galera. Porque, tipo assim, a galera é especializada até pra receber uma galera que tá grandão. Porque vai que a pessoa não queira parar e queira parar só lá. A pessoa tem que tá preparada pra receber alguém que esteja com a Mata Atlântica. Se for pequenininho, você que não pega direito. É, não pega direito, mas tem gente que faz. Só que ela vindica que não faça por conta, assim, é desconfortável. Entendeu? Ontem mesmo meu pinto tava, tipo, meio aparadinho. Só que eu quis fazer, mas eu senti um desconforto, mas é normal. Mas conforto em qual grau, assim? É uma dor... Suportável? É uma dor suportável porque existem dores piores. Ah, eu acho tão de boa. Tipo, pedra no rim. Não, dê um comparativo, dê um comparativo. A dor de você puxar? Eu nunca fiz tatuagem. Pode ser, mas pode ser que seja uma dor igual. É porque tatuagem não dói pra mim. É isso, porque não dói. Não dói assim, depende do lugar. Ontem, quando eu tava gravando lá no espaço, que eu tava mostrando, e eu tava gravando o pessoal, rapaz, como é que você consegue gravar? E ao mesmo tempo ela tá puxando, porque você é uma dor do caralho. Eu falo assim... Ué, peraí, peraí, peraí. Hã? Você faz isso? Sada masoquista, eu ouvi. Eu tava gravando em Story enquanto ela tava me depilando. Ah, não. Isso eu ouvi, eu pensei que era de... É porque ele falou... Ele falou... Como é que você grava enquanto tá se depilando? Aí, na minha cabeça, eu só vi a cena. Kamani com a Sony assim na mão e... Mas isso também... Mas isso também seria normal. E Kamani já me viu várias vezes fazendo esse tipo de coisa, então não tem problema pra mim. A cara de Glenda de que não gostou. Ela tem que aceitar, né? Acho tendência. Acho tendência. Entendeu? Então, tipo assim, o processo é um processo legal. Agora, na primeira vez que eu fui, eu fui, tipo, querendo me esconder, porque eu fazia depilação em um outro local. Só que eu não queria que essa mina que já me depilava visse meu pinto. Então, o que acontece? Que ela já te... Vai, meu gato. Vai lá, vai lá. Vai, fico no seu lugar aqui. Eu falei do meu pinto, você vai sair, né? Sacana. Nostalgia. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu fiquei, tipo, muito cabreiro. Tô falando aqui da minha depilação, minha gente. Eu tô ouvindo pra vocês e tô falando aqui no Instagram também. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito tímido, porque na hora que eu cheguei na marca, ela falou assim, põe um beijo no seu trabalho. Eu falei, pô, eu vou depilar com alguém aqui. Não é meu trabalho? Será que ela vai saber agora como é o pintinho amarelinho que cabe aqui na minha mão? Só que é super profissional. Então, eu me desprendi desse medo depois que eu vi que a galera trabalha profissionalmente, entendeu? Então, se vocês ainda não foram se depilar, meninos... Depilar, João, pra vocês! Oxi! Por favor, viu? Vamos ficar com um pintinho gostosinho. E lá é doida pra me depilar, velho. Tipo, o peito, qualquer outra parte. Só que eu sou muito peludo. Eu sou muito peludo, velho. A Páscoa mais dói. Você pode fazer laser. Lá faz laser também? Não, o saco dói mais. Depilar, João, faz laser? O saco dói muito? É porque é flácido, né, velho? Você achou de boa? Amigo, eu me depilou de cera há 15 anos. Não, o saco eu não achei de boa, porque na hora que ela puxou ontem, eu pensei que tinha... Aí, doce, acolhou. Qual dói mais pra você? Tá aí ainda? Pra mim, o que dói mais e aperta o bumbigo aqui? É um assunto. Sério? Dói mais, mas eu não fico muito mais. É pra mim? Não. Não, tem...